12 horas e 10 minutos, diversos setores da economia estão sendo afetados pela pandemia da Covid-19. Supermercados, por exemplo, continuam podendo abrir com várias restrições, necessárias restrições, mas os empresários já sentem a queda nas vendas. Por quê? Porque muita gente só tem saído de casa para comprar exclusivamente o essencial. Balança aí! A fila na porta desse supermercado no bairro Santos Dumont é para limitar o acesso de clientes. Apenas cinco por vez são autorizados a entrar. Mesmo assim, há cerca de duas semanas, o estabelecimento registrou uma queda de 20% no número de clientes presentes na loja. Para tentar minimizar os prejuízos, o supermercado passou a adotar o sistema de delivery. A gente passou a atingir um público outrora que não atendia, talvez por ser longe do seu território, da sua região, e aí você não conseguia chegar até ele. E agora, como está todo mundo mais dentro de casa, ele vai buscando opções de maior atratividade que busque atender a sua necessidade. Quem vai ao estabelecimento compra principalmente alimentos, produtos de limpeza e álcool gel a 70%. Cristiane sai de casa apenas em casos de extrema necessidade. Só uma coisa urgente mesmo, uma farmácia, um mercadinho, ou se tiver alguma urgência de ir para algum hospital. O presidente da Associação Sergipana de Supermercados explica que atualmente existem 200 estabelecimentos associados. Desde o início da segunda semana de abril, houve uma queda de 25% na movimentação nos supermercados. No começo da epidemia, logo, na primeira semana, teve aquele crescimento da faixa de uns 3% a 4% de crescimento. O pessoal com medo de fechar e tudo, de até passar fome, né? Compraram, se abasteceram bastante e agora caiu bastante. Pois é, e eu mesmo frequento o supermercado super organizado, muito, muito, muito organizado. E ontem nós aprendemos a respeito da higienização dos produtos que você compra no supermercado. Comprou, chegou em casa, vai, pega a latinha de sardinha, ali com a escovinha, sabãozinho, o detergente e tudo mais. Isso é fundamental neste momento de muita organização e cooperação coletiva. É fundamental.